Música Salve, salve galera, como é que cê está? Bem-vindos a mais um vídeo de Sky Factory 4 galera, bora jogar? Bora lá continuar aqui galera, nosso mapa, deixa eu ver com os boitões, boitonhas Deixa eu colocar esse aqui, cara, ficar do lado desse cara aqui mano Porque eu vou tirar essa armadura porque a gente não vai ter mais perigo até lá, tá ligado? Por que que eu não consigo colocar de uma vez né, tem que botar aqui embaixo Pronto, vamos lá galera, hoje é dia de automation, automation, automation A gente vai ter que colocar muitas coisas, só que eu tenho um problema cara Eu tô com um problema de... um problema sério Porque aquele negócio ali não tá funcionando cara Eu vi aí alguns gringos jogando Sky Factory, todos eles resolvem um problema de papel Com um tique de redstone, mas aqui não tá funcionando velho Não sei por que que não tá funcionando Não cresce cara, essa desgraça galera, puta vida Pô, vamos começar a tirar as coisas aqui E aí a gente vai trocar esses blocos aqui Vai desmontar tudo, mas vai desmontar muita coisa Cortar aqui ó E aí a gente vai usar aquela ferramenta de quebrar um monte de blocos de uma vez só Vamos ver se funciona Aí, boa A gente racha aqui pra ver Caraca mané Não era isso não velho Não era isso não cara Nossa, por um triz velho Sorte que a gente tava aqui Meu Deus Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete pra cada lado É quinze, é quinze por quinze Tá bom, beleza Perfeito Vamos lá galera Vamos fazer esse negócio aqui Caraca velho Que susto que eu levei agora Certo Aqui galera A gente vai escolher É... Vamos pegar aqui um pouco de combastone Vamos escolher Que cor velho A gente já pegou o vermelho né Vou pegar esse azul aqui ó Azul maluco aqui ó Exato Aí pronto galera Finalizei aqui Agora é só colocar aqui nossa 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 cerquinha né Vou tentar que tá de dia né Vou colocar as tochinhas também E aí já era Aqui vai ser onde a gente vai produzir É... Lava E depois consequentemente Vamos usar essa lava pra gerar energia Energia vai ser o wireless A gente não vai ter fio Porque é melhor né mano Wireless mano Tá beleza Beleza aqui Não, vou sempre fire velho Aham Aham Beleza Agora aqui eu quero montar o seguinte Agora aqui eu quero montar o seguinte Eu quero montar o seguinte Aqui vai ter uma grande fornalha né A gente vai colocar as fornalhinhas aqui do Tinkers De forma automática Só que vai ter que ficar um bloco acima Entendeu? Por quê? Porque aí a gente consegue automatizar ela Sem precisar cavucar o buraco Eu não quero que as coisas fiquem expostas no buraco Tá ligado? Deixa eu ver aqui como que monta o negócio do Tinkers Bom, é mais ou menos assim galera Que a gente vai fazer Aí ó Eu coloquei alto Tá? Vai ficar alto assim Parece um Robocop Sei lá velho Parece um robô né mano Daqueles do Seriado japonês Agora a gente aqui A gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar Aham Vamos pegar aqui Dois Eu acho que dois Tá bom Vamos pegar aquele negócio que dá o sinal aqui Dá pra pôr pra um A gente coloca só pro Pro lingote Tá tranquilo E aí a gente vai fazer aqui um hopper mano Deixa eu ver se tem hopper Tem, tem hopper Tem hopper Mas eu vou pegar esse aqui Esse aqui de madeira Vou fazer outro hopper Ai cara Mas já tava lá já Outro hopper de madeira Vamos lá Isso Três Três hoppers de madeira A gente vai automatizar isso aqui Basicamente Tá ligado? De forma básica Dá pra gente Triturar as paradinhas aqui Certo? Uhum Uhum Isso aí E colocar um baúzinho também Cadê os baús? Ih mano Colocar um baúzinho também Ah Queria colocar de lado Ah Quem disse que eu não consigo Fio Olha aí Que mais negócio não Vai queimar não Pra ficar bonito Pra ficar bonito Gosto que fique bonito Bonitinho Certo? Beleza Agora é só a gente colocar Nosso Que negócio que tava queimando lá Esse aqui ó Iron Amber É lógico É sem lava Tem que lembrar disso Certo? E aí a gente coloca essa caixa aqui ó Vem aqui Pra dar o sinal Tá? Por enquanto tá desligado Mas a gente vai fazer por exemplo 5 e aqui Mais ou menos uns 85 Que aí quando estiver pronto Vai dar o sinal Aí além disso A gente precisa também Das nossas Dos nossos Vai ficar tudo alto assim galera Pra mim poder automatizar Tá? Eu sei que fica meio estranho Mas eu não Não quero colocar as coisas no chão Tá ligado? No chão Fica muito Muito pior Cara Aí ó Tá vendo? Que legal ó A gente sobe aqui Tem controle total Mexe aqui Tá vendo? Essa é a ideia Eu não quero Deixar no chão Porque no chão Você vê o buraco É um buraco E você vê o perigo Fui dar uma martelada Com esse negócio aqui Quebrou tudo Tá ligado? Então é muito perigoso Tá galera Deixa Deixa Vamos fazer assim ó Deixar elas aqui Não dá pra crescer mais Não aceita Queria tanto fazer elas crescer Mas não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não sei É a gente pode conseguir papel Eu acho que eles bloquearam Esse negócio aí De fazer Fazer com redstone Pra gente tentar De outro jeito Olha aqui ó A gente consegue Cottonwood A gente consegue fazer papel Cara Se a gente tiver string E esse sem dust aqui Sem dust Mecanismo Sem dust do thermal Sem dust O que que seria Sem dust Velho Amigo Ah Stick no crusher Hum Isso Isso é bom hein Cara O crusher Do mecanismo Stick A gente tem a Torta e a direita Velho Nossa Mas tem muito stick Tá aí galera Acho que a gente vai matar Nosso problema de De Papel Cara Desse jeito Porque não tá nascendo Não tá crescendo mais Eu acho que o Modepack meu Tá atualizado Do jeito que não tá mais crescendo Não tá Não adianta E esse treco vai demorar E pelo contrário Não tá crescendo E tá pior ainda Saca Tá mais difícil ainda De crescer Tá mais demorado ainda Irmão Meu Deus Ai meu Deusinho Meu Deusinho Beleza E agora A gente vai pegar aqui ó Vai tirar Essa Essa água daqui Vai pegar um pouco de leite Lá E vamos molhar Uma Uma CEPLINE De Lápis azul A gente conseguir A árvore de slime Que nos interessa A árvore de slime É interessante Cadê ela? Cadê ela? Vou pela cor Vem Não Não é essa aqui não What? Cadê a danada? Que danadinha 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 Uma árvore de slime? É Uma árvore de slime Tá bom já Vamos antes que chova Se não Vai ficar chovendo Essa desgrama aqui Aí Pronto Deixa chover Essa daí pode deixar chover Que tá sem mood Beleza Agora vamos automatizar Essa aqui também Galera Eu queria falar pra vocês Que é o seguinte Tá É Esse Esse Modpack aqui Eu nunca joguei Tá Então Se vocês acham que Aqui galera Que eu falei pra vocês Se eu tiver dando Umas nubada E tiver dando Umas engasgada Que eu acho que vocês Já perceberam Né mano É porque galera Eu nunca joguei Esse modpack Tá Então eu peço desculpa Peço também um pouquinho De paciência Pou Um pouquinho Só um pouquinho De paciência só Tá bom Por parte de vocês Que a gente tá Aprendendo juntos Tá Estamos aprendendo juntos Cara Exatamente Meus chests Meus chests Estão aqui Deixa eu guardar um aqui E pegar um desse cara aqui Aí mano Nossa Demora pra sair Às vezes Ah Beleza Eu vou fazer aqui O procedimento padrão Nossa O procedimento padrão Nossa Meu Deus Tá tendo até Gaguejeira Véi Gagueira Gagueira Não gagueira Ah Eu preciso de um solo Diferente A gente precisa plantar Isso aqui galera No slime dirt Cara Só nenhum desses blocos Aqui Isso aqui a gente faz Com Cactus Do leite Aí Beleza Então tá certo Mano Vou pegar aqui Um pouco de leite Mano Vou colocar aquela vaquinha No potinho Ela fica dando leite Será 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 Mano Seria bom A gente colocar Um negocinho de leite Aqui Depois eu vou ver Um cactuzinho Como que eu tiro Um item Vou ver como que eu tiro Um item Não Não Só sai tudo Não sei como que tira Um item Eu tiro um item Cara Não consigo Sempre sai tudo Aí Agora sim Meu irmão Agora a gente tem O negócio certo Pra plantar essa árvore Agora a gente vai ter Slime balls Slime balls Pra caramba Espero que você plante aí Amizade Aí sim Agora sim A gente tem Bastante Agora vamos ver Essas outras árvores Aqui como é que faz A gente já faz também Redstone desabilizado Vixe Aqui ela vai fazer Redstone desabilizado Pra fazer Esse Millie buckets Três dá Três dá Desliga ele Que senão vai sair aqui Beleza E agora Pra fazer O que faz Será que assim Pra encher Pra encher Será que é assim É assim mesmo Pra encher Galera Aí a gente tem Nosso desestabilizador Aqui E a gente vai fazer Outra árvore Também Essa purple Que é Essa primeira Certo Essa última Aqui como é que faz Só pra saber Blazing Pirate Lando Lando Aí deixa aí Pronto Agora tá bom Agora tá sussa Agora a gente vai fazer Bastante Ferro Pra colocar ali Pra queimar O ferro Todos os outros produtos Sugarcannies Isso aí É interessante Isso aí É interessante Faz água E sugarcannies A gente tem Sugarcannies Agora infinito Ó Nem precisa mais Disso aí Nem precisa Disso aqui Sai fora Vamos tirar Essa desgraça Daqui Esse negócio Tá horrível Essa apresentação Tá me dando Calafrios Tá crescendo Já Cresce mais rápido Do que o normal Mas é lerdo Muito lerdo Então A gente vai precisar De 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 outra forma De ganhar papel Tá ligado Ó Hum Simulation chamber Em breve a gente vai mexer com isso Galera Assim que a gente começar a mexer com energia A gente vai mexer com esses mods malucos aí Vem Cotton leaves Do de Dehydrator Hum 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 Isso é interessantíssimo Velho Que? Panzaia de que? Cotton dá Dá isso aqui também? Cadê a cotton? Cadê a árvore de cotton? Esse aqui do canto Né? Não Pin Lead Place Slap Esse copo Ah Ele dá aqui também Ó Ih Tranquilo Ah Tranquilo Tranquilo Não Calma aí Calma aí Calma aí Você quer clicar com o controle Ou você quer clicar no painel? Se decide Irmão Pelo amor de Deus Aí não dá Mano Aê Papel pra caramba Aí eu gostei Aí Eu gostei Demais Que delícia Cara Temos o papel Galera Estamos prontos para Colocar esses negócios No nosso sistema Irmão Agora 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 Chega Bom Bom galera Agora Agora O que a gente vai fazer Mano A gente tem aqui Os tubinhos Né A gente vai fazer Vai mexer com o mod Galera Chamado Filling Filling Vamos ver Como é que ele chama Esse mod Aqui é Real Real Vamos colocar aqui Real Certo Ele transforma Itens Em Arquivos Certo E a gente coloca Tudo eles em pastas Galera Olha lá A gente tem o Filling Cabinete Que seria um Gabinete de arquivos Certo E temos as pastinhas Igual a do Windows Coloca os itens aqui dentro Coisa linda Vamos começar Vamos começar a desenvolver Que esse mod aqui Pra começo de conversa A gente vai fazer Esse cara Tá É muito simples Vamos mexer aqui Que aí a gente A gente pega E já faz aqui Ó Pá Certo Esse cara aqui A gente vai fazer Vários deles Tá Vários Tá Oito Quantos tem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Dezenove Vinte Dezinho Na verdade Na verdade Vou fazer oito Que aí conforme a gente for tirando Vai sobrar Baú pra caramba A gente vai tirar Desses daqui Pra pôr esses caras Então calma Certo Vamos fazer devagar Que aí conforme a gente for tirando Vai sobrando Tá A gente vai usar essas partes aqui Essas duas partes aqui E aquelas duas partes ali Porque vai vir tudo pra cá E eles vão vir pra cá Pra trás Certo Vamos aqui pegar Por exemplo A Dima Que é a mais periculosa De todas Vamos deixar ela aqui Vou pegar esse baúzinho aqui Deixar ela aqui Aqui a gente vai colocar O Cabinete Que nada mais é que uma Uma prateleirinha Um negocinho Um gaveta Um gaveteiro Um gaveteiro Sei lá É um armário Tá ligado Desses que A gente guarda Documentos em Escritório Certo E agora E agora a gente vai fazer Esses caras aqui Que são Filing folders Certo A gente vai fazer Alguns deles Beleza 24 Pra ser mais exato E o que que acontece Esses que se falam Fold Folder Cadê meu balbo Tá aqui o balbo Ó A gente vai colocar Só isso aqui Isso aqui E isso aqui Aí a gente faz o seguinte Coloca ele aqui Ó Coloca o item E pronto Ele tá registrado Com a diamond Anchor A gente coloca Esse outro aqui Certo E ele vai registrar Com a resina De diamante Esses dois Entens aqui A gente vem aqui Ó Fica nesse candango Aqui E joga o item Lá dentro Olha que bonitinho Nossa Bug Nightson Mano O item Tá transparente Tá transparentão O bagulho ali Certo A gente pode colocar Vários aqui Só que tem que ter item E pra tirar Pra tirar Eu acho que é com shift Né Isso E Isso Vamos pôr esse daqui Só pra vocês verem Esse aqui Com o Livres Tá Vou colocar Vou colocar ele lá Certo Tá bugado ali Pra caramba Vou Fechei Vou tirar Olha o que a gente faz Com o Livres Coloca no chão Direto Direto Tá ligado Agora tem que quebrar Lógico Mas esse cara aqui Ele já tá Com o Livres Tá ligado Pra mim mudar Eu acho que não tem mais como mudar Esse cara aqui Não tem mais como mudar Só fazendo um novo Deve ter como mudar Deve ter como tirar Isso aqui Mas aí eu tenho que pesquisar Um pouco mais do mod E aí o que acontece Se a gente jogar Jogar aqui No canto Aqui ó Jogar aqui no canto Aqui ó Ó O item tá sumindo Tá sumindo Cadê eles What the fuck Tão tudo aqui dentro Galera eles tão tudo aqui dentro Nossa Bora Aí ficou bom Ixi mano Fiquei tonto Como se eu não fosse tonto Só tem um probleminha Que tá bugando isso daí Né E aí Pronto Pode pegar esse cara aqui E colocar aqui E tudo que ele derrubar Vai vir pra esses caras aqui Gostaram galera Gostaram 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 Tá bom Tá bom A madeira galera A gente vai começar a jogar fora Vai começar a jogar fora Não vai ter como guardar Olha que coisa linda Olha que coisa linda Itens Numa pasta Muito bom né galera Esse mod é incrível Agora o que a gente tem que fazer Automatizar Tudo esses caras aqui Tudo esses caras aqui Todos eles Fazer Vamos colocar aqui E a vantagem mais louca ainda É que esse cara aqui Ele pode ser posto Um do lado do outro Olha que belezura Olha que maravilha Olha que coisa linda E aí cara É só correr pro abraço Galera Bom galera Já fiz tudo Que tinha pra fazer Tirei todas As sementes daqui Tá Esse baúzinho aqui Tá com algumas coisas ainda Que a gente vai Colocar Eu acho que se colocar no sistema Ele vai Ele vai pra dentro Do Do negócio Só que a gente tem Com certeza Ele vai pra dentro Do De onde tá A árvore dele Tá ligado Se colocar no sistema Mas depois A gente conectar A árvore dele Ao sistema Por enquanto Só tenho um Storage link cable E vou tentar puxar Dois Três Quatro Entendeu Esse cabo Esse cabo aqui Ele conecta Ele conecta Só que Olha lá É o cabo default Só que ele não Ele não Ele não enxerga O inventário Tá O inventário Tem que ser esse aqui Tem que ser o storage Ele só faz a ligação Agora eu acho que a gente tem Iron aqui né Exatamente Temos aqui a nossa resina De iron E nossos anchors Aí Agora aqui A gente só faz aqui Assim ó Ó E tome 64 Ai que delícia Cara Que delícia Que emoção Ai que emocionante Meu Deus Ai que coisa emocionante Meu Deus do céu Vou desligar esse cara aqui Vou desligar esse aqui Esse aqui Fazer logo O tubo É Bloco Broco Vai liga esse Bom galera Tá aí O sisteminha tá criado Tá Agora eu vou ter que esperar Esse ferro derreter aí Basicamente A gente vai fazer isso aqui Por trás Tá Por trás aqui ó De todos eles A gente vai fazer E aí é só sair conectando aqui Galera Esse cabo aqui É o cabo que enxerga É Inventário Sabe Por isso que a gente tem que usar ele Aqui na curvinha Não precisa Não tem inventário aqui Certo Por isso que a gente usa ele Simplesmente por isso Esse cara vai ter que sair daqui Colocar ele aqui Do lado do balzeiro Aqui ó Do balzeiro Do mercador Certo mano E Aqui Aqui vem Mais outros É baratinho né Esse sistema Cara E não usa energia Galera Aí sobrou mais quatro Que é justamente pra cá E pronto Esse cara aqui Ele vai vir Daqui de trás Aqui ó Trás Vai vir aqui Vai virar aqui E vai entrar ali Pronto Agora esse aqui Pode quebrar Eu tenho uma chave Né Pra quebrar mais fácil Será que tá quebrando fácil Mas Sei lá Não gosto de quebrar É tubo não galera É cabo de energia Cabo de item Não gosto de quebrar não Que Tenho remorsos Sempre que eu quebrava Esses trecos aí Dava pau E crachava o jogo Olha que legal Olha que louco Olha que louco Ai meu Deus do céu Olha que legal Sistemas de inventário Que viraram Os itens viraram arquivos Galera Olha que show de bola É muito legal Esse aqui né Cara Esse mod aqui É incrível Beleza galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês estejam gostando Da Sky Factory 4 Eu tô adorando Se tiver gostando Clica na barriguinha mole Do Nerd House Ali ó Deixa o seu like Que é muito importante Certo Clica no gostei No joinha Se inscreve no canal Ative as notificações Nos vemos no próximo vídeo Valeu Tchau